O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós embrassar, chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarraracá, cuida de artista, todas elas caminharam